Olá pessoal, hoje eu estou aqui sem o Guilherme Eu vou esconder o celular dele, aproveitar que ele está na escola E vou colocar vários papelzinhos pela casa Indicando onde o celular dele pode estar, tá? Espero que vocês gostem, deixe seu like e se inscreva no canal Então vamos lá ver o que vai dar, essa brincadeira aí Espero que vocês gostem Então pessoal, a primeira dica vai estar aqui Porque o celular dele fica carregando aqui Ele sai para a escola e deixa o celular dele aqui Aí vai estar escrito que ele vai ter que achar o celular dele E a primeira dica vai estar escrito que ele vai ter que procurar Lá onde ele grava vídeo, tá? Aí ele vai vir direto e depois eu vou mostrar lá onde está a segunda dica A segunda dica vai estar aqui pessoal, que é onde a gente faz vídeo, né? Aí está escrito assim que é o lugar onde ele chega e vai direto Que é para o meu quarto, tá? Ele fica, eu gosto de ficar no meu quarto Aí eu vou lá para mostrar a segunda dica onde vai estar para você E a outra dica vai estar aqui, ó Na cabeceira da minha cama Que é onde ele vem direto Pega o salgadinho e vem aqui, comer em cima da minha cama Acho que toda criança faz isso, né? Adora comer em cima da cama É mais no meu quarto, nem gosto de ficar no quarto dele Aí nessa dica está escrito É o lugar onde ele não gosta de dormir Que é no quarto dele, ele gosta de dormir no meu quarto Não gosta de dormir no quarto dele não Mas ele dorme Então eu vou lá mostrar para vocês onde está a outra dica E aqui é o quarto dele Aí eu coloquei a outra dica aqui Que eu coloquei é onde ele tira a craca dele Que é onde ele toma banho Aí eu vou mostrar a outra dica para vocês Aí pessoal, outra dica que vem para o banheiro Aí eu coloquei aqui Que aí essa dica vai estar a dica praticamente final, né? Que vai estar falando que é onde vai estar Onde vai estar o celular dele Que aí eu coloquei aonde a água vai embora Aonde a água vai embora Que no caso é no ralo, né? Aí eu vou colocar o celular dele no ralo Aí eu mostro para vocês colocando, tá? Então pessoal, coloquei o celular dele ali no ralo, tá? Aí a última dica, né? Que era ali Aí eu coloquei aqui no ralo, tá bom? Agora eu vou esperar ele chegar Para começar a fazer o vídeo Vamos ver, isso vai ficar legal Até mais Quando ele chegar eu gravo para vocês Vou pegar o celular Mãe, cadê aí meu celular? Vai procurar onde que ele fica Mãe, você está gravando? Estou, vai lá ver onde ele fica Mãe Vai lá O que você está fazendo? O papel é aquele Vai? O papel é esse Guilherme, você vai ter que achar o celular Você fez um enigma para mim, mãe? Vai atrás do seu celular Antes que seja tarde demais, hein? É? É Antes que você nunca mais veja ele Celular que eu escondi Vai ter que achar seu celular que eu escondi Onde que está a primeira dica? Dê alto Em um lugar onde você grava vídeos Onde que é? Eu sei Então vamos lá Vai, lugar onde você grava vídeo Vai procurar Não, esses papéis aí estavam no chão Eu peguei e coloquei aí Fui jogar no lixo Eu sento aqui Vai ler aí, voz alta Segundo lugar O que você chega da escola e já vai Pra onde você vai? Pra onde você vai? Vai, pensa Pra TV? Tá, mas aí é na TV Mas e aí, você vai pra onde? Pra cama É, pra qual cama? A sua Salgadinho É, já tava lá na minha cama, pessoal Vou até a prova pra vocês, ó Como eu não menti Que eu falei pra vocês no vídeo Vai lá, mostra lá Eu não sei onde tá Mostra lá que ele já tava sentado lá na minha cama Com um salgadinho, ó O salgadinho ali, ó Ah, eu vim por aqui Porque eu não gosto Né? Você gosta de vir direto pro meu quarto? Eu vim por aqui Depois subir Tá, agora vai ler aí Deixa eu ver Não gosta de dormir Aonde? Na minha cama No seu quarto, né? Você não gosta de jeito nenhum, né? Não Tá, mas... Pronto? Vai Procura aí Procura aí Nessa sua baguncinha aí do seu quarto É, tá nesse meio aí Não, esse aí é o currículo da sua tia, não é não Nesse meio, acho que É dentro do cachorro, né? Nossa, você deixou cair no chão Tá dentro do cachorro? Tava na boca dele, você não viu? Tá no meio Deixa eu cair aqui Vai, lê aí Lugar onde você tira as suas cracas Onde que você tira as suas cracas? A loja A loja Onde você tira as suas cracas, Guilherme? Banheiro Ah, é, né? Essas cracas suas aí Não, a pista não tá aí Tá pra cá Não, a pista não tá aí, tá pra cá Não, quisermos fazer no banheiro Na porta Cinco Vai, agora lê Lê Lugar Que A água escorre Onde a água vai embora? A água vai embora Ah, não, de que a água vai embora Pra onde a água vai embora? Não sei Vai logo, antes que ela vai, leva embora seu celular Nossa, quase levou, hein? Demorasse muito Deixa eu ver, vê se ele tá salvo Vê se ele não molhou Se não estragou Se tiver estragado, você vai ver Vai comprar outro? Você vai comprar outro? Vamos ver, pessoal, se o celular tá inteiro Ou já era? Não é, mãe Tá tudo molhado Nossa, pessoal Já era o celular dele Não, mãe, molhou tudo Vê se tá funcionando Tá Ufa, pessoal Agora dá tchau pro pessoal aí Tchau, pessoal Vocês gostaram? Deixa no comentário aí, tá? Se inscreva no canal Tchau Tchau